No estádio Almeidão, quem vai autorizar a saída será o catarinense Rafael Traci, autoriza Rafael Traci Ele levanta a cabeça, alça a bola lá do outro lado, colocou na área, Joãozinho protegeu, bateu pra fora Qualquer valor é bem-vindo, ao levantamento Joãozinho de cabeça Porque é o ano de nascimento dele, né? Nasceu em 1988 Dudu, tentou passar, não conseguiu, foi desarmado pelo Matheus Anjos Coloca na área, ali o Ícaro tocou, mas acabou errando, vem o Thalisson, cruzou pro meio da área, o toque! Pipico! Gol! É do Botafogo! E é gol de artilheiro, o homem, gol, alvinegro, Pipico! A sobra do Pipico, passa e calcanhar pro Bruno Leite, hein? Na tranquilidade, Edmundo, vai arrastando, vai levando, traz pra perna direita, tentou a batida! Marcelo Rangel! Tida do Cachoeira, bola viva na entrada da área, o Bruno Leite tentou afastar, acabou tocando no Edmundo Já, Edmundo, olha a saída do Dalton! Pega por ali, tem cobertura, a sobra do Pipico, passa e calcanhar pro Bruno Leite, hein? Na tranquilidade, Edmundo! Vai arrastando, vai levando, traz pra perna direita, tentou a batida! Marcelo Rangel! Evolução pro Edmundo, ameaça cruzar, segura, corta pra trás, tem um toque curto, tá Alisson! Mais um chute de longa distância do Botafogo, boa trama por dentro, era pro Matheus Anjos Amor perdendo a posse de bola, o Remo, e escapou agora o Joãozinho, vai ficar cara a cara Joãozinho, no X1, colocou na entrada da área, batida! João Afonso, acompanha o Dudu, tenta sair, são dois, agora na marcação, devolução lá na frente Dudu chega no fundo, cruzamento, toque! Mais um número elevado de cartões, só pro clube do Remo, né? Melhor, os dois últimos por descontrole emocional Aí o Linger Vai tentar sair jogando, mas acabou não conseguindo, aponta pro centro do gramado! O senhor Rafael Traci, fim de jogo em João Pessoa, na Paraíba! Esse cara aí foi o autor do único gol da partida, que deu a vitória pro Belo E por enquanto a liderança também do Botafogo E aí